Olá, bem-vindo ao RN Pesca, o programa para os amantes da pesca amadora. A partir de hoje estaremos aqui toda semana mostrando para você tudo sobre a pesca esportiva no Rio Grande do Norte. Fique com a gente, no RN Pesca você vai assistir a fantásticas pescarias em rios, açudes, na praia e no oceano. E ainda vai ouvir dicas de quem realmente entende do assunto. Ficar sabendo das últimas novidades em equipamentos e muita, mas muita emoção aliada à defesa da natureza. No programa de hoje você vai viajar com a gente pelo Rio Grande do Norte. Vamos mostrar para vocês o incrível potencial que nós temos quando se trata de pesca amadora. Com um litoral de aproximadamente 400 quilômetros, não é à toa que vem despontando como um dos principais polos turísticos do Nordeste. Muitos pescadores de outros estados e até do exterior têm nos visitado aproveitando o nosso sol e a infraestrutura da nossa capacidade hoteleira, que lhes garante todo conforto e segurança. Pescar faz bem ao corpo e à alma, mas como todo esporte, para obter sucesso na pesca você precisa adquirir os conhecimentos básicos, coisa que qualquer pescador faz questão de ensinar. Outro lugar onde você pode receber toda a orientação que precisa são as lojas de pesca. Exemplo disso é a Mari Rio. No Rio Grande do Norte tem potencial para peça esportiva. O que está faltando é estrutura, infraestrutura, barcos, motores, piloteiros que possam ajudar a encontrar o peixe. E também o que falta mais é conscientização, que a pesca predatória ainda atrapalha a peça esportiva no estado. Aqui nós temos muitos peixes, predadores, que atacam a escra artificial muito bem, tanto na água salgada como nas águas interiores. Apesar de que aqui no Nordeste nós não temos muitos rios perenes, temos poucos, existem muitas grandes represas aqui que proveciam bons momentos na pesca esportiva, como tucunarés, que foram introduzidos pelo Denox, traíras, piranhas, uma série de outros predadores. E nos estuários nós temos os camurins, que são os robalos, os camurupins, que são os tão afamados tarpons. Nós temos aqui bons exemplares deles. Também temos o xarel, que pode ser pescado mesmo na costa, em cima de Recifes, com arremesso a partir de Recifes. E na pesca embarcada, a pesca da cavala e até dos marlins. É isso aí. Em pescaria, a paixão é muito maior do que os segredos. E se você é daqueles que acham que o Rio Grande do Norte não tem pesqueiro, vem com a gente. Você vai ficar surpreso. A pesca de praia é uma das modalidades mais praticadas no estado. São comuns peixes como cação, arraia, pirambu, galo, carapeba, pampo, galhudo, ubarana e xarel. Música Música Isso aqui é um coró, agora é excepcional. Aqui ele cresce 10 centímetros, 15 centímetros no máximo. Ó, no Rio Grande do Norte, se a Mardenda discar o camarão, chama uma moça na janela, ó. Você passa aqui, entra por cima e vai dando a volta do camarão, não só o camarão inteiro descascado, sem pele, né, sem perna, sem nada. É isso aí, não tem nenhum aqui. Ó, Marcão, Marcão! É isso aí. É isso aí. Pirambu é o sargo de dente. Vamos soltar o bichinho aqui. Bonito, hein? É isso aí. 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 É isso aí.